Fala galera, vou fazer aqui o unboxing dessa belezinha, que é o iPad Pro, 128GB, coisa linda, o Smart Keyboard e o Pencil. Vamos ver? Bom, essa ferramenta é sempre útil, eu que tenho, não sei por onde eu começo, não sei se eu começo por eles, mas eu vou começar pela tete. Eu gosto de abrir aqui assim, cuidadosamente, porque eu já tive umas noias de guardar o plástico, entendeu? Eu sei que é noia, depois eu acabo jogando fora, mas primeiro eu faço com esse cuidado, porque aí, ó, que momento, a gente tira assim, ó. É só segurar a caixa, por cima, vou tirar ele para ficar mais fácil. Aqui, vamos ver. Eiii, nossa, muito leve. Coisa linda, esse plástico eu já tiro logo, porque esse, né, tem que tirar para poder usar. Esse não tem jeito. Olha que coisa maravilhosa. É legal, cara, que esse aqui, muita gente pergunta em relação ao iPad Pro, o gigantesco, aquele grandão de 12.9, 12,9 polegadas, esse aqui tem 9,7. É, como disse, esse é o de 128GB. E o legal dele, cara, que as cores dele são mais vivas e tem o True Tone, que é assim, para quem é designer, eu for fazer algum RAF, algum desenho, até storyboard mesmo, ele tem um sensor de luz, cara, que se eu estiver numa luz mais quente, ele deixa o tom mais quente. Se eu estiver numa luz mais fria, ele deixa um tom mais frio. Isso é muito, muito maneiro. A câmera é de 12 megapixels, ao invés da de 8 do iPad Pro, grandão. Isso é muito bom. A abertura é 2,2. É... E o outro é 2,4. Deixa eu ver, eu tenho umas paradas aqui. Grava vídeo em 4K, ao invés de 1080. E a FaceTime é 5 megapixels, ou seja, garante uma foto maneira, ao invés de 1,2. Ah, e tem quatro falantes também, ó. Isso é muito, muito, muito legal. Tô doido pra experimentar. Eu só vi na loja e quero ver como é que vai funcionar aqui. Bom, seguindo, a gente tem cabivere, lindo, maravilhoso, cabinho. Tem aqui, normalmente, um esqueminha, um quick guide aqui pra pegar algumas mães rápidas, garantia. tomada, pra ligar no cabo. Eu acho que é isso. É isso. Coisa linda. Coisa linda. Vou botar aqui pro lado, pra gente abrir o... Pra gente abrir quem? Vou abrir o Smart Keyboard. Vamos lá. Esse aqui vai ser... Ah, não. Dá pra abrir também o esqueminha. Deixa eu ver aqui na imagem. Ó. Mesmo esqueminha, ó. O filete. O filete. Dá prazer, né? Abriu um produto novo que a gente curte. Grande graça. Vai fazer com prazer, com calma. Vamos ver. Ó. Isso aqui ajuda muito também. Pra reunião, cara, muitas vezes eu não levo o MacBook. E levar o seu iPad aí com esse teclado pra anotar as coisas. Nossa, vai ser outra vida. Vamos ver como é que esse cara aqui... Esse aqui eu nunca vi. Nunca vi nem de perto, nem na vida, nem na... Porra, nem em outra vida, nem no lugar nenhum. Vamos ver como é que é. Vamos, vamos, vamos. Abre. Abre. Calma aí que esse aqui tá... É muito fino. Boa. Abre. Calma aí que veio logo na minha mão. Caixinha. Cara, uma coisa que eu fico impressionado na Apple é o acabamento. Quem tem sabe, né? É muito fino. É muito chique. Eu acho que isso aqui é uma coisa que faz a experiência ficar muito, muito legal. Aqui, ó. Vem algumas indicações aqui de como usar. Alguns movimentinhos. Que a gente pode fazer com ele pra ficar em pé, deitado, enfim. Aí aquelas... Coisa que a gente tem que se ligar. Tem que ler. Eu sempre leio. Eu sou chato que lê o manual mesmo, mas... Por isso que eu acabo ensinando uma coisa pra uma galera que é preguiçosa e não lê. E aqui está ele. Que coisa maravilhosa. Nossa. No. Como diz meus amigos mineiros. No. Olha aqui. Olha aqui. Nossa. Pera aí. Vou digitar. Primeira coisa que eu vou digitar é audiovisuando. Nossa. Que coisa legal. Meu Deus do céu. Olha aí. Já é uma capinha. Você abre o teclado. Vamos ver aqui como é que ficaria aqui. Calma aí. Vamos tacar uma nessa hora. Ó. Aqui ele já tem, ó. O Smart Connector. É uma parada que... Veio no iPad Pro. Deve vir no próximo iPhone. A gente não sabe. Enfim. Mas... A conexão é feita aqui, ó. Colocou. É um em minha. Maravilha. Um espetáculo. Não sei se eu coloquei certo. Depois eu vou ver com calma. Porque aqui a gente está só pra... Abrir, né? Então... Deixar esse cara aqui. E vamos ao Pencil. É outro também. Que é o Lápis, né? Esse aqui também nunca vi de perto. A galera que tem, cara, diz que não se compara a outros... É... Essas canetinhas aqui. Sei lá qual é o meu nome. Esqueci. Diz que o contato dele é muito bom. Pressão. A pegada. Enfim. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui. O filete é aqui, hein? Ó. Vamos atentar. Porque ali embaixo tem uma linguetinha. Que eu não posso perdê-la. Olha ali. Que produtos. Espera aí. Vou fazer aqui, ó. 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 Achei que ele ia vir de cara. Não veio. Tudo bem. Vamos lá. Mesmo esqueminha. Acho que... Manualzinho. Quick Guide. Vamos ver. Vamos ver com calma. Mas olha ele aqui. Tô ansioso. Tô ansioso. Tô ansioso. Tô ansioso. Nossa. Ainda tem uma... É muito cuidado. Muito cuidado. Se eu tô com foco louco aqui. Desculpa aí. Porque eu não tô me ligando. Mas nossa. Meu Deus do céu. É muito bom. Quero usar. Quero usar. E vou dizer pra vocês depois. Olha aqui. Outro tipo de ponta. E essa paradinha aqui é pra ligar o lightning. Pra conectar. Provavelmente. Aqui, né? Isso. Posso... Nossa senhora mãe. Meu Deus do céu. Bom. É isso, né? Temos o Pencil. Que tá aqui. Já fiz a minha baguncinha. O Smart Keyboard. O iPad Pro. Irado. 128. E o seguinte. Pra muita gente que pergunta. Eu fiz esse unboxing aqui. Com o iPhone SE. Que grava em 4K. O bichinho é pequeno. Mas é poderoso pra cacete. Peguei ele essa semana também. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar esse vídeo aqui. No iPad. Que dizem que edita. 4 vídeos ao mesmo tempo. Em 4K. Eu quero ver isso. Mas eu vou mostrar pra vocês também. Valeu galera. Foda demais. Foda demais. E aí Foda demais. E aí